Toda a fachada de vidro facilita bem essa iluminação, mesmo num dia nublado igual hoje, pode ver que não precisa manter as luzes acesas da casa, o que resulta numa economia de energia significativa no final do mês, que é um fator bem importante na questão de sustentabilidade e de economia financeira também no final do mês. Durante o dia, até 6 horas da tarde, não é necessário ligar nenhuma luz na casa. O horário de verão que começa a escurecer a partir de 7 horas é quando você vai ligar a primeira luz da casa. Normalmente você não precisa de iluminação artificial nenhuma com uma janela desse tamanho. Uma solução bem simples e barata é o sensor de iluminação que faz com que a luz fique apagada quando não há necessidade. Então é uma solução barata de ser implantada e bem eficiente. Um outro fator importante para essa questão de economia é um pé direito mais alto na casa que promove um conforto térmico melhor, uma circulação de ar melhor dentro da casa, evitando a necessidade de aparelhos de ar-condicionado, que é o caso dessa residência, que não existe aparelho de ar-condicionado aqui. No prédio a gente tem um sistema de aquecimento solar, conjunto com o sistema de aquecimento a gás, que esquenta tanto a água da torneira quanto a água do chuveiro. E é um sistema inteligente. Num dia igual hoje que está nublado, se o sistema solar não aguentar toda a carga, ele muda para o sistema gás, que também representa uma redução considerável na conta de luz, sendo que o chuveiro elétrico é o eletrodoméstico que mais consome energia em uma casa. Música